MÚSICA 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 Você só precisa crer, querido Tudo é possível Quando o vento soprar E o meu marco balançar E o medo nem ver se o mar Não se acalmar E vamos a julgar e crer E ele vem saltando sobre os montes Como o seu amor me socorrer Ele é mais forte que o vento que sopra E em seus braços posso me esconder E ele vem saltando sobre os montes Como o seu amor me socorrer Ele é mais forte que o vento que sopra Ele me diz Sabe o quê? Tudo é possível ao que eu Tudo é possível ao que eu Porque já partes Por minha alma E te comorrer E te comorres Perdendo a calma Não tem mais medo Não tem mais medo Nem Deus espera Porque pensei Jesus virá Jesus virá Ele só virou Aleluia Aleluia Muito boa noite Queridos ouvintes da Rádio FAD Estamos aqui em mais uma terça-feira Com o programa Minha Família no Altar Que você só tem aqui na Rádio FAD E nós estamos aqui ao vivo Tem muita coisa boa no programa de hoje O programa de hoje está imperdível Fica juntinho comigo Até as 11 da noite Que eu tenho certeza que vai ser benção Na tua casa, no teu casamento Fica comigo até as 11 da noite Daqui a pouquinho eu vou apresentar O nosso convidado Um pastor muito querido Que a gente admira demais E eu tenho certeza que você vai amar a entrevista de hoje Pra começar a gente vai de música Nívia Soares em tua presença E eu volto já já Pra gente começar o bate-papo Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em tua presença Senhor Jesus Em tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Santo Espírito Eu me lembro ao teu agir Meu anseio é Permanecer 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 Em teu amor Em tua presença Senhor, em Tua presença Em Tua presença Senhor, em Tua presença Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença Senhor, Jesus Quero estar Em Tua presença Senhor, Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu Agir Meu anseio é Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença E voltamos aqui para o nosso primeiro bloco de entrevistas aqui com o pastor Luciano Granado Esse grande homem de Deus Eu queria agradecer imensamente ele ter aceito aí o nosso convite. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de quem é o pastor Luciano Granado, gente. Ele é casado com a Cláudia, 19 anos. Ele é pai da Isabela e pai da Beatriz. E hoje ele é pastor da igreja do Nazareno Via Anchieta, lá em Campinas, gente. Ele é um grande amigo também. Estive há pouco tempo atrás na igreja dele. Fui muito bem recebida. Pensa num povo abençoado. Beijão aí pro pessoal lá da igreja do pastor Luciano. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Dimaura. Obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos. Muita gente conhecida, muitos irmãos de Campinas nos acompanhando. E é uma alegria estar com vocês e poder falar desse tema hoje que é picante, né? Hoje vamos falar sobre sexualidade. Eu não sei se eu tô adiantando as coisas aqui. Pode falar. Mas hoje vai dar o que falar aqui a nossa conversa aqui. E eu quero falar. Eu quero falar tudo. Gente, você já tem ideia de como vai ser o programa? Chama as amigas, chama o maridão pra assistir junto. Que eu tenho certeza que o programa tá uma benção. Você viu que ele já veio, ele orou muito. Tá com o joelho roxo de orar hoje. Pra tá falando hoje sobre esse tema aí que você tem. Tira as crianças da sala. Que hoje o assunto é pra maiores de 18 anos. Ô Deus. Olha lá, hein, gente. Vai ser uma benção. Então, pra começar aí, eu separei algumas perguntas. E eu gostaria que você, que tem a sua pergunta, mandasse pra gente pelo WhatsApp aqui da rádio. Pra gente tá intercalando aqui. Você pode perguntar através do 981-39-8800. 981-39-8800. E você também pode perguntar aí nos comentários do Facebook. A gente vai lendo na medida do possível. Vai ser um prazer estar respondendo a sua pergunta. Sobre o tema de hoje que é casamento e sexualidade. Compartilha essa live. Ajuda a gente a divulgar esse assunto aí pra os seus amigos cristãos. E também as pessoas que não conhecem Jesus. Que eu tenho certeza que vai ser uma benção. E no final você vai concorrer aí ao sorteio do cartão de download do meu CD novo. O Dia do Senhor. Que você pode baixar as músicas direto no seu celular. E o CD é toda prova. Então, hoje a gente tem dois sorteios aí imperdíveis pra você. Compartilha que vai ser uma benção pra você e pra sua casa. Vamos lá então, professor Luciano. Tá preparado? Vamos lá, vamos lá. Ai meu Deus. Tomara que eu saiba responder tudo. Vamos lá. Gente, então. A gente sabe que um dos grandes aí motivos do divórcio é o sexo. É a questão da sexualidade ou a falta dele também, né? Que tem causado aí grandes problemas nos casamentos. Eu queria saber algumas dicas pro casamento não esfriar, pastor. Pra começar esse programa aí. Vamos lá. Olha, casamento, a gente sabe, nós somos casados, nós sabemos que não é tão fácil. Sobretudo hoje em dia. É verdade. É preciso querer estar casado hoje. É mais fácil a gente ir embora, jogar fora, começar outro casamento, do que superar os desafios, os problemas. E esse tema, o sexo, é um tema que é muito falado. E na Bíblia também ele mora. A Bíblia fala sobre essa questão. Vai falar, por exemplo, que antes do casamento o sexo é pecado. Fora do casamento o sexo é pecado. E não ter sexo no casamento é pecado. Então, nessa hora, eu sei que tem um monte de irmão já dando glória a Deus lá dentro de casa. Tá vendo, mulher? Olha aí, ó. Olha aí o pastor seduzado por Deus aí. Tem que ter. Agora, é claro que com equilíbrio, né? Eu acho que tudo que é demais, por exemplo, a água é uma benção. Mas se você começar a tomar água demais, isso acaba atrapalhando, né? Assim também a vida sexual. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter... Agora, o que não pode é não ter, né? Isso aí, porque é uma reclamação enorme dessa coisa. Agora, cabe cada um saber como conquistar, como chegar lá. Tem todo um momento, um ritual, né? Não é assim. É que homem quer toda hora, né? E não é assim, tem que ir aos poucos, né? E tem aquela coisa também, né? Que, na verdade, o relacionamento assim, a vida das começam durante todo o dia, né? Tem que ter aqui um clima, tem que ter aí uma essência aí do amor, daquela coisa gostosa, da paixão, né? Começar a acender e trabalhar isso durante o dia, né? Com certeza. A mulher é assim, né? Então, o homem tem que ter essa sabedoria. Mas também há muitos homens, assim, que querem demais, né? Também não dá uma folga pra irmã, não dá uma folga pra... Aí judia, aí não é legal, né? Eu já conheci uma pessoa que queria fazer três vezes no dia. Eu quase que pedi oração pra ele, né? Me ungir, quem sabe pega por transferência essa unção, esse poder, né? Então, tudo que é demais não é legal, não é legal. Eu disse que eu ia falar, não é pra falar? Não, pode falar, professor. Eu tô aqui, e se quiser eu divulgo nomes, e é daqui de Piracicaba. Vai chegar gente lá pedindo oração, professor, melhor não divulgar. Ó, chegou uma pergunta aqui do Rony Silva Pereira. Olha, ele perguntou assim, que se... Ele tá sem crédito pra perguntar pelo WhatsApp, mas ele perguntou... Ele perguntou assim, se é pecado escutar Fernanda Brum na hora, H. Olha, eu posso... Eu conheço o Rony, eu conheço o Rony, e o Rony é daqueles crentes que antes de dormir lhe dá a paz do Senhor pra esposa. Então, ele é bem espiritual, e eu acredito que ele ouve Damares na hora do... Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória é hoje, tem sabor de mel. Então, mas não rola, né? Fernanda Brum não rola, não, não rola. Põe uma musiquinha romântica, irmão. Põe uma musiquinha romântica. Pede pra esposa escolher uma música, eu tenho certeza aí que ela vai ter bom gosto. Beijo pra Cláudia, esposa do Pastor Luciano, que tá nos ouvindo aí, nos assistindo. Deus abençoe você, Cláudia, uma benção de mulher. O Pastor Luciano é assim, gente, porque tem uma mulher abençoada lá que cuida dele. Com certeza, com certeza. Minha esposa é maravilhosa. Às vezes as pessoas sempre perguntam, né? Poxa, Cláudia tá bem? Tá bem desde que casou comigo, que eu sou um excelente marido pra ela, né? Isso aí tem que ser falado também, né? Ai, gente, a gente tá aqui. A gente tava falando aí de escutar a Fernanda Brum, de quantas vezes, assim, por semana, você acha que um casal tem que se relacionar? Qual que você considera uma coisa saudável, uma coisa que seja realmente coerente aí com o relacionamento? Olha, se você pegar estatísticas, dizem que o que é normal é duas vezes na semana. Mas, eu acho que vai de cada casal, viu? Vai da... Eu não sei. Quando fala de estatística, é uma média, né? Então, há pessoas que se satisfazem um pouco mais, outros uma vez na semana. Eu acho que é importante o diálogo, a conversa, chegar a um denominador comum pra que isso seja uma coisa gostosa, prazerosa pros dois, né? Porque fazer por fazer também, só pra satisfazer o outro, não é legal. Tem que ser uma coisa bacana, né? Entendi. E o senhor acha que é pecado? Quando um, por exemplo, não tá afim e aí faz pra agradar o parceiro. Isso é pecado? Puxa, Edimora. Algumas coisas não tem certo e errado. Algumas coisas, assim... O que eu acho que não é legal. Você ir pra uma relação e... Só pra agradar o outro, né? Só pra satisfazer o outro. A relação é pra abençoar um ao outro, né? Você fazer e não tá ali é um negócio muito estranho. Bom, homem não tem como fazer e não tá lá, né? Isso é pra mulher, né? Então é pecado. Isso é pra mulher, é pecado. Tem que tá lá. Boa! É isso aí, gente. Eu tô mandando um beijo agora pra Andréia, que tá nos assistindo. A Andréia é minha amiga de longa data aí. A Roberta também. Tanta gente de Deus aí assistindo. Um beijo pra vocês, viu? Prazer enorme. Espero que vocês estejam aprendendo aí com o pastor Luciano. Ele veio pra falar tudo, gente. Então, ó, presta atenção em cada detalhe aí. Vamos fazer uma pergunta agora de checkmate pra ele? Vamos lá. O Rones, ele já falou que ele mudou a música, vai colocar o chão, vai tremer do Ministério, toque no altar. E o céu vai se abrir, eu creio. Com certeza. É isso aí, gente. Eu percebo que a gente fala desses assuntos, de Maurá, que parece que você fica um pouco vermelha, é a impressão minha? Não, eu fico vermelha, gente. Eu tô super vermelha pra fazer esse programa hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai romper nesse assunto pra abençoar a sua vida. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. É isso aí. Tem muita gente que sofre com isso, viu? É. Não é sério. É, eu sei. Muita gente que tem sérios problemas, conflitos enormes, são profundamente infelizes porque não tem uma vida sexual bacana, legal, abençoada. Mas falando um pouco mais sério agora, pastor, a questão disso, a pessoa vem disso daí por causa do ensinamento lá atrás, não é isso? É, eu ia falar isso agora. Que às vezes dentro das igrejas se ensinava uma coisa ultimamente pequena sobre isso. Exato. É muito bem lembrado, Alex. infelizmente, esse assunto em alguns altares é tabu, não é falado. Há igrejas que não têm um ministério de apoio, a família, a casais, né? E aí gera um monte de dúvida e um monte de erro também. Porque onde não há ensinamento, o povo perece. E aí vai buscar ensinamento em lugar que não vai ter uma luz, um ensinamento sadio, bíblico. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, sobre essa questão. Então, graças a Deus, as igrejas, elas estão muito mais abertas. Bom, você é de um tempo, Alex, que você é velho pra caramba. Você é de uma época que não podia nem ter bateria na igreja. Entendeu? Era pegada pra bater palma. Exato. Então, você imagina as coisas que aconteciam. Tem igrejas que até hoje ensinam que tem que dormir em paletó. Porque se o anjo vinha, se Jesus voltava a buscar a igreja, tivesse em paletó. Até hoje. Então, pra você ver o nível da coisa, né? Então, vindo dessa época que a gente fala que tem muito casamento passando problema por causa disso daí. Muita gente, é. Com os ensinamentos que vieram lá do passado. Mulheres que não tem prazer na relação. Não sabe o que é ter um prazer na relação. Enfim. Mas, graças a Deus, hoje tem tantas ferramentas. A igreja oferece. Há tantos congressos. Eu incentivo sempre as pessoas participarem de congressos. De tudo que tiver coisa de família na igreja. É bênção. É bênção. Se você fizer um jantar, qualquer coisa. Uma conferência da família. Poxa, a internet é uma ferramenta. O maior campo missionário que existe hoje é a internet. É verdade. Você pega... Tem um monte de pastor falando super bem. Você pega aí Cláudio Duarte, Josué Gonçalves. Luciano Granato. Luciano Granato. Eu também. Não. Pô, tem muita gente. Muita coisa boa. É verdade. Que vai ser bênção e vai edificar. Que é ferramenta. É só procurar e dá pra saber. Mas que tem realmente muita coisa ruim, né? Eu me lembro uma situação. Posso contar uma situação? Claro. Fica à vontade. Eu me lembro uma situação em que uma irmã me perguntou se era pecado levar um outro homem pra cama. Ela era casada e o marido não era cristão, queria levar um outro homem pra cama. E ela veio falar comigo. Eu fiquei assim. Falei, mas como assim, irmã? Qual é a dúvida? Não. Eu falei, irmã. A Bíblia diz que o nosso leito matrimonial, ele precisa ser mancha, ser mácula. Isso não existe. Da onde que a irmã tirou uma conversa dessa? E aí essa irmã falou assim. Ai, pastor. É que eu andei alugando uns filmes pornográficos. E meu marido, eu acho que nasceu isso na cabeça dele. E é interessante que ela ainda falou. Eu peguei os filmes pornográficos na época que locava, né? Aquelas fitas VHS. De ameio com a irmã da congregação. Porque a irmã da congregação usa saia. E tem vergonha de ir alugar um filme como esse. E eu até brinquei. Ai, a gente que é da Nazareno pode alugar. Então, é uma coisa assim, terrível. É, realmente. Então, mas é o que a Bíblia diz. O povo perece porque não tem conhecimento. E o conhecimento, Jesus falou que se a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta. Acho que é isso. E, assim, aproveitando esse gancho, né? Nessa história que o senhor contou. A gente tem visto muitos homens hoje presos à pornografia. E levando a pornografia para a sua relação, para o seu casamento. E isso tem, assim, destruído muitos lares. Qual que é o conselho que o senhor daria para a pessoa que... Para esse homem, para essa mulher que tem problema com pornografia. E não está sabendo lidar com isso. Às vezes sabe que é pecado, mas não consegue se libertar desse mal. Exatamente isso. A pornografia é uma escravidão. Você usou a palavra certa. Se libertar. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que o ajude. Sobretudo, quebrar essa maldição. Isso é uma maldição na vida da pessoa. E a... Eu vou dizer assim, um alto índice de pessoas dentro da igreja. Que pela facilidade hoje do acesso à pornografia. Você vê, por exemplo, na época do seu marido. O seu marido também é outro velho. Não tinha o acesso. Não era... Era tipo para ver uma revista de uma mulher pelada. Era um negócio dificílimo. O acesso não era tão... Era camuflado. Era camuflado. A criançada ficava na banca meio olhando assim. Mas era uma coisa... Hoje não. Hoje há um clique. Você tem acesso ao que você quiser. Então, se você não tiver domínio próprio. Se você não tiver um assim... Firmado realmente. Você acaba caindo nesse laço. E é um laço que traz prazer. Como qualquer outro pecado. Com certeza. E é uma maldição que a pessoa acaba trazendo para o seu lar. Para a sua casa. Para a sua família. Porque quando a gente peca, a gente não afeta só a nossa vida. Com certeza. Então, acaba dando legalidade... Legalidade. Para o mal agir na nossa casa, na nossa família. Traz frieza. Afasta. Traz depressão. Essa coisa de distanciamento entre o esposo e a esposa. Entendeu? Justamente porque o camarada, ele se satisfaz sozinho. É verdade. Então, é extremamente... Prejudicial. Muito prejudicial. E aí também tem a questão da pessoa começar a idealizar algo que não existe. Uma fantasia. E eu queria perguntar para o senhor. O senhor acha que a frieza entre marido e mulher é causada, às vezes, por desleixo? Onde que entra a parte de aparência, daquele amor, daquela admiração pelo outro na questão da aparência? A gente sabe que a gente vive um tempo muito complicado, que é o tempo onde as pessoas vivem muito de aparência. Mas a gente sabe que a aparência também conta. Quando você vai namorar, você vai olhar a primeira coisa, o primeiro contato. Está sempre de banho tomado, bem penteado. Depois, quando casa, alguns maridos, algumas esposas relaxam, vai dormir com a camisa do vereador, vai dormir com o nome do pastor e tal. E aí não tem mais aquele clima que tinha antes. E a gente percebe que isso também é um dos fatores que tem esfriado muitos casamentos. Com certeza. Olha, Edmaura, eu sempre, quando a gente vai falar para casais, eu falo sobre essa coisa de... Quando você para de fazer algo, me está fugindo aqui a palavra, né? O hábito. Não, eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega um carro e deixa esse carro parado, por mais que ele fique paradinho ali, ele, com o passar do tempo, vamos supor que fica ele ali um ano parado, quando você for ligar esse carro novamente, você vai ter que trocar a bateria desse carro. Você vai ter que trocar os quatro pneus desse carro, porque... Vence o pneu? O pneu fica quadrado, ele tem um arame, entendeu? Dá manutenção. Não, você vai ter que esgotar o óleo, para que esse carro seja ligado novamente. Então, isso acontece também no casamento. Porque quando a gente namora, como que é? A gente leva bolacha, leva bombom, leva ursinho. Aí a gente casa, a gente dá boleto, tem que pagar esse boleto aqui. No namoro, a gente ia no cinema, agora... Não, mas tela quente mesmo, que é mais barato. E aí a gente acaba caindo em uma rotina. E o casamento, ele é que tem um jardim. Se você não ficar constantemente cuidando, né? Esse casamento, ele vai esfriar. Ele vai esfriar. Tudo que você para na sua vida, acaba... Tal, mas esfriando. Esfriando, né? E, por exemplo, eu jogava bola, Edmão. Eu sempre fui, graças a Deus, um... Assim, quem me viu jogar... Teve muitas pessoas que estão nos assistindo, aqui de Piracicaba, que tiveram esse privilégio de me ver jogar bola, né? Eu tive essa época, eu pude ver. É, você lembra... Era um grande talento, pastor. Graças a Deus. Então, o que acontece? Eu gostaria de falar sério esse assunto aqui. As pessoas, às vezes, elas acham que eu estou brincando, mas eu jogava muito bem bola. E... Talvez, assim, para vocês entenderem, eu não errava gol, né? Então, tipo, era Romário, Ronaldinho, era o pessoal que... Quando o Ronaldinho parou, você lembra com aquele problema, se eu não me engano, de tireoide, alguma coisa assim? O Romário estava parando, eu falei, eu vou parar também. E parei. Fizemos uma despedida lá em Curitiba, foi numa cancha, e eu parei de jogar bola. Passou anos, eu não joguei mais bola, Edmaura. Parei de jogar bola. Passou anos, agora, há um tempo atrás, os meninos da igreja, lá tem... Você viu lá do lado, tem uma quadra. Eles queriam que eu jogasse bola. Eu falei, olha, infelizmente, eu parei de jogar. Quem me viu jogar, viu. Quem não viu, não viu mais. Aposentou, né? É, aposentei, exatamente. Tem toda aquela explicação. E eles, para com isso, pastor e tal, começaram a mexer comigo. Até que alguém falou assim, pô, pastor, pega no gol. Aí começou a humilhação, entendeu? Aí eu falei, não, no gol eu vou pegar. Só o que aconteceu? Nós tomamos... Eu consegui jogar os 10 minutos que eles pediram. Era só 10 minutos. Naqueles 10 minutos, eu tomei 8 gols. Você entendeu? Em 10 minutos, 8 gols. Aí você fala, mas caramba, você não era craque? Eu era. O que aconteceu? Por exemplo, o cara chutava a bola, a minha cabeça falava, agora, você vai e pega a bola. Só que quando eu ia pegar a bola, a bola já estava lá dentro do gol. O que aconteceu? Eu não tinha... O meu corpo não estava acompanhando mais o meu raciocínio. Coordenação. Você entendeu? Teve um dia, teve uma hora que o menino chutou a bola, saiu correndo, e ele saiu correndo pegar a bola. Eu falei, não, não corre, vai devagar, porque está doendo o lado. Você já teve dor de lado? Dor de lado é horrível, dor de lado. Então, foi 10 minutos, mas não passava aqueles 10 minutos. Foi pior que a Alemanha, tomei 8 gols. Entendeu? Aí eu saí, entrou outro no meu lugar, o meu time virou o jogo. Olha só. Então, realmente, eu era o problema. Foi de Deus você sair do jogo. Então, atrofiou. E sabe o que a gente está brincando aqui? Mas tem um monte de casamento assim, de mal. atrofiado. Era legal, era bacana, havia uma cumplicidade, havia romantismo, havia tanta coisa bacana, mas com o passar do tempo, atrofiou. Era essa a palavra que eu estava procurando, atrofiar. E assim, a gente às vezes vê, que a gente sabe que a rotina de um casal é algo muito complicado. A gente sabe que são muitas coisas, muitos afazeres, os casais que têm filhos ainda vão saber bem o que eu estou falando. É um tempo bem complicado. E se você não priorizar o relacionamento, você acaba realmente deixando aí para um dia, um dia a gente se fala, um dia a gente namora. E eu posso falar? Eu quero falar. Não, porque você falou de filho aí. Filho é um negócio que é bênção. É bênção. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor, gente. Só que tem filho que atrapalha. É verdade. Por quê? Não é culpa do filho, é culpa do pai e da mãe, que coloca o filho para dormir junto na cama. Está errado. Está errado, viu, gente? Está errado. O filho tem que dormir na cama dele. Porque acaba atrapalhando a intimidade do casal. É verdade. Tem filho que está com oito anos. Deus me revela aqui. Eu conheço as vidas das pessoas que estão assistindo aqui. Está com oito anos e está dormindo na sua cama ainda. Fala, Jesus. Está errado. Está errado. Aí a pessoa não entende por que não vai bem o casamento. É verdade. Então, criança para dormir na cama. Vai para a cama. Porque a criança já toma um tempo do casal. Exatamente. E a noite que o casal teria que ter esse tempo, a criança está na cama também. É, e assim, o horário que você coloca o seu filho para dormir é muito importante. Porque o tempo que você coloca ele para dormir no horário certo, você consegue ainda estar com uma mente boa para pensar em ter um relacionamento com o seu marido. Senão, o que acontece? Todo mundo é vencido pelo cansaço, menos as crianças. As crianças não são vencidas pelo cansaço. Elas vencem todo mundo. Não tem dúvida. Estão lá. E às vezes também tem mulher que se esconde atrás de criança também. Muito. A gente ia chegar nisso agora. Porque não quer ter o relacionamento. E, enfim, não, eu vou pôr o filho para dormir. E depois... Aí o camarada, quando ela chega, o camarada já está dormindo. É verdade. Só que eu tenho uma estratégia para isso. O que eu faço? Olha a dica. Olha a dica, gente. Eu durmo de atravessado na cama. Então, se ela quiser deitar na cama, ela vai ter que me levantar. Porque é o seguinte, como eu disse, tem que ter sexo no casamento. Se não tiver sexo no casamento, é pecado. Eu falo para a Cláudia sempre. A Bíblia diz, estarão dois numa cama, um será levado. Quem vai ser levado? Quem tiver tudo em ordem com Deus. Quem tiver em pecado, vai ficar. Então, o que você quer? Você quer ficar? Não, não. Eu quero subir. Então, vamos fazer amor. Vamos nos cuidar. Olá, gente. Está vendo? É mais ou menos assim que funciona, né, gente? Esse horário, eu acho que ela já afundou dentro de um buraco lá. O Rony está com uma pergunta muito boa aqui. A minha esposa me procura muito, mas não sei onde me esconder. Tem algum lugar estratégico para ela não me encontrar? Oh, meu Deus. Vai se converter, irmão. O irmão torce para o São Paulo, alguma coisa assim? Gente, o meu irmão, o meu marido, tudo torce para o São Paulo. Estão tudo assistindo a gente aqui. Um beijo para o Edson, para a Laura também, que está me assistindo. Oh, a gente de Curitiba assistindo, gente. Beijo para Curitiba, gente. Pastor Aquiles assistindo. Pastor Aquiles é... Pastor Amarília Favoretto, que esteve aqui semana passada. O pastor Aquiles disse que cachorro que late muito não morde. Pastor, o senhor sabe que aqui é Corinthians, pastor. Olha lá, minha esposa, meu marido me mata de vergonha. Estou chegando, meu amor. Eu, quando eu começo a falar desse assunto, desperto algumas coisas de mim, a gente... Depois é mais tarde. Ó, o Luciano Buga está perguntando se pode dar Dramin para as crianças. Dramin, ele é o remédio de ânsia. Mas que dá sono. Então, é uma estratégia, irmão. Eu não sei, pergunta para o pediatra. É suco de maracujá, que é melhor. Suco de maracujá, entendeu? Mas, assim, corda na hora certa. Não deixa dormir até tarde, que é a noite, dorme. Viu, tem casais, Edmaura, agora falando sério. Tem casais que deixam de se curtir por causa de filho. Não vão a nenhum congresso. Porque, ai, com quem eu vou deixar filho? Ai, meu filho. E deixa de viver. Sabe o que acontece, Edmaura? Nós estamos envelhecendo. É verdade. E os nossos filhos, daqui a pouco, eles começam a namorar. E eles vão embora. E aí, o que acontece? Fica-se um casal, dois estranhos dentro de casa. Porque, durante anos, a intimidade foi roubada. E aí, as crianças vão embora. E você fica ali, parece dois irmãos. Eu não casei para ficar com minha irmã. Eu não quero uma irmã. Eu quero minha mulher do meu lado. Então, é importante isso. Você prestar atenção. Parar de... Porque algumas coisas são desculpas. Você tem que romper com essa desculpa. Não, porque meu filho é isso. Seu filho vai lá, dorme três noites. Depois, três noites de choro, ele vai dormir. Tranquilo. É igual o cachorrinho. O cachorrinho fica três noites latindo. Depois, ele para e dorme. Então, para com isso. Você precisa entender que o seu casamento é sua prioridade. Se você não cuidar do seu casamento, ninguém pode cuidar. E essa é uma área importante. Vocês precisam ter conversa, diálogo, bater um papo. E o que está errado precisa ser consertado. Precisa ser acertado. E eu acho que aí também que é um ponto muito fundamental para você estar cuidando. Você está vendo que as coisas não estão andando bem? Senta, conversa. Prepara um jantar romântico. Prepara alguma coisa interessante aí para vocês fazerem juntos. Às vezes, não tem mais diálogo. Não consegue olhar mais um no olho do outro. E a gente sabe que o relacionamento no casamento não é só o sexo, mas é todo um conjunto de companheirismo. Vai passear, vai fazer uma viagem. Às vezes, não tem dinheiro. Vai aqui para Rio Claro. Rio Claro tem uma torre, parecida Torre Eiffel. Aqui, Rio Claro. Romântico, gente. Olha lá, pertinho. Uma pizzaria. Vai para a charqueada. Vai lá, passear. Ah, faz alguma coisa. Só de você sair da rotina. Ir no shopping. Ah, mas não tem o dinheiro. Pelo da volta. Quantas vezes o pastor Aquiles não sai do shopping? Dinheiro. Vai lá tomar café. R$3,50. Mas está sempre no shopping, entendeu? Então, é isso aí. Pastor Aquiles, um abraço para o meu pastor. A gente da Comunidade da Esperança está acompanhando aqui com a gente. O pastor do Seno Granada é a besta, né, pastor? Amém. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente tem pergunta? A Adriana está perguntando em cima do que o pastor falou. Ela acha que tem casal que tem falta de relacionamento na questão da conversa. Não se conversa. Só beija, 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 beija. Não se conversa. E o segundo ponto que ela coloca aqui é que tem muitos casais que às vezes sofrem porque não conversa com ninguém. Tem um mau relacionamento, mas tem vergonha de tocar nesse assunto com o pastor, com algum orientador. Aliás, tem maridos que às vezes estão passando dificuldade no casamento e fala para a esposa. Se você falar para o pastor, eu nunca mais piso lá na igreja com vergonha. E não tem que ter vergonha. O pastor Marco Carvalho, ele é pastor lá na nossa igreja, ele foi, assim, cirúrgico na sua declaração aqui. Diz que o casamento só acaba porque o diálogo morreu antes. Forte isso, muito forte. E existe hoje muitas palestras na internet falando sobre comunicação no casamento. Poxa, vá atrás, conversa, né? Às vezes a pessoa convive com uma situação por anos e não fala que não gosta para a esposa. Eu lembro que eu presenciei uma briga que o marido falou para ele. Ele ficou tão nervoso naquele dia. Ele falou, pastor, ela reclama da toalha, mas faz trinta e poucos anos que eu como a comida dela. A comida dela é horrível. Ela não sabe fazer um bife. Poxa, mas depois de trinta anos falar isso. Então, você vê... Teve tanto tempo para falar do bife, né? O que impede hoje você de ter um relacionamento? Qual que é a... O que você está segurando de conversar com amor, conversar realmente com a questão de melhorar, né? Com a visão de melhorar, não simplesmente de criticar e destruir a outra pessoa. Mas conversa numa boa, fala realmente o que você não gosta, do que precisa ser mudado para que vocês possam ter um bom relacionamento. Se um dia deu certo lá atrás, não é agora que não vai dar mais. Na verdade, depende muito mais do que vocês querem acertar para dar certo, né? Para continuar dando certo por muitos e muitos anos. Eu sou casada há 13 anos. E tem época que a gente tem que sentar e conversar e realmente fazer, assim, né? Aquele... Você tem vontade de matar seu marido? Já, várias vezes. Várias, às vezes eu tenho vontade de matar ele dormindo, mas assim, Deus me ajudou e eu não... Ele está aqui, gente. Ele assiste o programa. Ele fica só aqui, né? Está nos bastidores aqui. Nos bastidores. Mas quem não teve? É verdade. Quem atira a primeira pedra se você nunca teve vontade de matar seu marido e sua esposa. Mas aí, o que é legal é o seguinte, é a gente superar, sabe, irmão? Exatamente. É nessa hora que muitos casamentos se perdem. Fala, pô, acabou o amor. Acabou nada. É que talvez o que tem aí é um monte de entulho, um monte de mágoa, um monte de coisa ruim que se acumulou com o tempo. Mas se você ousar hoje, falar, poxa, tem cura, tem como... Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente. Jesus, ele vai falar de uma igreja, Edimão. E o problema daquela igreja era justamente esse. Ele falou assim, vocês perderam o primeiro amor. Primeiro amor. Tem mulher, tem mulheres que às vezes falam, pastor, eu perdi o que eu sentia. E aí Jesus, ele fala da doença, mas ele fala da cura. Ele fala, como é que volta o primeiro amor? Ele fala, arrependa-se. Lembra onde vocês caíram. E volte à prática do primeiro amor. Por que você não sente mais o que você sentia antes? Porque você deixou de fazer o que você fazia antes. É verdade. Então, por que muitas pessoas esfriam espiritualmente? Porque deixam de fazer o que faziam antes. Quando eram novos convertidos, né? Orava, subia no monte, vigília. E estava em tudo. Buscava, né? Com a intensidade, né? Então, havia um fervor na alma daquele. Aí a pessoa para, aí ela fala, ai, perdi o amor por Deus. Não, não é que perdeu. É que deixou de fazer o que fez. Deixou alimentar, né? Deixou de cuidar daquele... Exatamente. Esse programa não tem música? É só falar, falar? Ah, mas está tão legal que a gente não conseguiu nem chegar no intervalo. Mas se a gente estiver de música, assim, agora, vou deixar essa música. É, e só antes do intervalo aí, tem uma pergunta do Marcelo aqui, falando assim, que dentro do assunto do casal e filhos, o casal tem que entender que começa em dois e termina em dois o casamento. Sim, com certeza, com certeza. É, é... Você começa a identificar, Alex, esse problema já na igreja, quando tem alguma atividade de casal. E a pessoa coloca como empecilho o filho. Então, você já sente o cheiro e não vai prestar. Então, é importante, desde o início, começar, porque às vezes você tem a sua sogra, né? A sua mãe, o seu pai, pessoas ali que você confia, um irmão, uma irmã, né? E poder ter esse momento tão saudável, tão importante, né? Pra você alimentar a chama do casamento. Poxa, vale a pena, vale a pena, sim. É verdade. E a gente vai de música agora, gente. Eu vou deixar essa música pra vocês. Elaine Martins, Volte a Sonhar. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu tô amando o programa, espero que você esteja gostando também. Então, compartilha essa live, comenta, curte aí com a gente e me conta aí se você tá gostando, tá bom? Ao vivo! Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz, eu não posso, você diz, eu não aguento, diz, meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Você diz, eu não posso, você diz, eu não aguento. Diz, meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Agora, Senhor... Quando o dia sonho, eu ainda realizo os sonhos. Quando o dia sonho, quando o tempo a luz desesperar. Quando o dia sonho, Deus ainda realiza os sonhos. Quando o dia sonho, quando o tempo a luz desesperar. Volte a sonhar Deus ainda realiza o sonho Senhor, tudo é nada pra você Está no leito, no hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza o sonho Volte a sonhar Deus ainda realiza o sonho 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 Ao vivo E voltamos aqui, gente Com o programa Minha Família no Altar Aqui na Rádio FAD Só aqui você tem o programa Minha Família no Altar, gente Eu espero vocês aqui toda terça-feira Às 10 horas da noite Eu espero que você esteja gostando Eu fico morrendo de saudade de vocês, gente Não vejo a hora que chegue terça-feira Para a gente estar juntinho aqui de novo E a gente está aqui com o Pastor Luciano Granado O programa está demais Está passando muito rápido Estou muito feliz com a participação dele O pessoal tem participado bastante aqui Muita gente Um beijo para a Sandra Benazza Que está nos acompanhando Fica junto com a gente Sandra, manda sua pergunta Que eu tenho certeza que vai ser benção Eu tenho separado algumas perguntas aqui Para fazer para o Pastor Algumas que me mandaram até E uma delas é o seguinte Vamos lá Brinquedos e fantasias eróticas São considerado pecado, Pastor Luciano? Está aí Se fantasiar de coelhinha De enfermeira Olha, Edimaura Eu acho o seguinte Dentro do quarto Dentro do limite de um do outro Eu acho que Tendo respeito Eu não vejo problema algum O que eu acho que não é legal É quando um outro não quer Entendeu? Porque cada um é cada um Eu se minha mulher aparece de coelhinha Eu começo a dar risada, né? É uma fantasia Então, pois é É cada um é cada um Então Não sei É Como eu disse O que eu acho que não pode É extrapolar alguns limites Eu acho que algumas coisas Dentro dessa linha do erotismo Machucam Diminuem o outro Depreciam o outro Então eu acho que isso aí Já é uma coisa De anomalia Já é uma coisa que vai Já é bestialidade Já é uma coisa assim Vulgar Já é uma coisa que não Não vem para agregar Se vier para agregar Para abençoar É Não tem problema Até, por exemplo Tomar remédio Tem pessoas que tem um problema Né? De ereção É Problema com a libido Então é aconselhável Que a pessoa procure Um médico especialista, né? Com certeza É Teve um irmãozinho aqui Que perguntou aqui Se antes de fazer Tem que orar O Silas Martins perguntou Antes de fazer Tem que orar Eu não oro, né? Eu oro depois Geralmente, né? Para Deus me dar Uma noite de sono Tranquila Mas Eu Não sei se é a hora De orar Ora outra hora Puxa, mas tem tanta hora Para orar O cara quer orar Essa hora Ô irmão Você é muito crente, irmão Pô, meu Deus do céu É muito Acho que é muito É Oxe É Irmão Vai fazer Namorar com a sua mulher E para de querer orar E uma hora que não é pra orar Ora na igreja depois Aí chama pro culto de oração Essas coisas não vai Isso, né? Aí no culto de oração Ele não vai Aí ele quer orar Ah, misericórdia Ah, não dá Ó Tem uma pergunta interessante aqui Do Fábio É A masturbação pra esposa É pecado ou não? Não, eu não vejo problema Não O homem e a mulher Tocar o corpo do outro Como eu disse, Alex Dentro do limite do outro Respeitando o outro O outro permitir Eu não vejo Eu não vejo problema, tá? É Talvez você tá querendo fazer uma pergunta Eu tô vendo sua cara E você tá querendo falar de sexo anal É isso É isso que você tá querendo saber O que eu acho O que eu acho é que Sexo anal não pode Porque não é pra isso O Anos não foi feito pra isso É O Anos, como diz aí É o esgoto E E a gente tem que ir no parque No parque de lazer Não no esgoto Então É Não é lugar Não é lugar Agora Mas Vai assim de Do casal aí Mas Eu entendo E eu tô falando aqui Porque eu já ouvi médicos Falando sobre isso É Do mal Que isso Isso traz Né É Enfim Mas não Não tem envergadura moral Aqui pra falar No âmbito De medicina Mas Que eu sei é que Faz mal Eu sei que você queria fazer essa pergunta Você não tá com a coragem O André tá vermelho aqui gente Nos bastidores Vocês não tão vendo Mas ele tá vermelho Tá Então Ele mudou de nome Não é Alex Desculpa O André que tinha feito uma pergunta Aqui no Desculpa O Alex Eu perdi o rumo aqui gente Que eu pergunto Na verdade tinha algumas perguntas aqui Eu tava Olha O Jefferson aqui ó Jefferson Maion Oliveira Pastor Pode ouvir roupa nova Na hora do amorzinho Roupa nova é vestes novas Né Vestes novas de louvor Não sei Roupa nova Roupa nova Acho que é música O conjunto de roupa nova Que é tipo Linda Só você me fascina Pode Vai irmão Se Dá um clima É Não vejo problema não Eu não tenho tempo de ouvir É Tem uns que não dá tempo Nem de terminar a música Já acabou Ai gente do céu Vamos lá então A gente tá Tá muito bom o programa de hoje Fala sério Se vocês quiserem Pastor Luciano Volte O Silas aqui ó Tô brincando Tô brincando Ô Silas Tá certo Gente Se vocês quiserem Que o Pastor Luciano volta Faz uma campanha Volta Luciano No programa Minha Família no Altar Eu tenho certeza Que ele vai estar junto Com a gente aqui de novo Porque tá realmente Muito interessante É a conversa Ô Dimaura O André Flores Ele tá perguntando Quando uma mulher Não se depila Eu acho que é uma pergunta Pra você Não é pra mim Quando uma mulher Não se depila Você corre o risco De acordar com a macaca Veja bem O Giovanni Ele diz o seguinte Ele quer gratinar Todo dia É normal Não Não é normal Todo dia Não é normal Você me desculpa Não Todo dia Não Querer é normal Querer Agora Ter todo dia Não é normal Aí é uma coisa O homem Que é todo dia É normal Isso aí Mas ter todo dia Só se a sua mulher É um Um caso Uma máquina Agradeça a Deus Marche na terra E seja feliz Meu irmão Mas é que a mídia Hoje Os artistas Vocês têm acompanhado Às vezes são entrevistados Em alguns programas Ela é As artistas Costumam dizer Que faz cinco Seis vezes no dia Dez vezes na semana E aí de repente A pessoa escuta isso Fica oriçado Pra tudo isso também Vocês têm acompanhado Na televisão Desculpa Alex É que o Rones Ele fica fazendo pergunta Aqui E ele me tira Do eixo As perguntas Desse Rones Desse irmão Ele está Ele está com algum problema Nessa área sexual Com a esposa dele Eu acredito que Até demônio Ele está falando aqui Não sei o que Não é demônio Mas o que você está falando É que os artistas Hoje mais famosos Vão em alguns programas De televisão E quando são entrevistados Fala ali Que faz oito vezes no dia Não, mas vem Quem fala demais Aquilo que o pastor Aquiles A sua sabedoria Disse agora há pouco aqui Quem muito late Não morde Se esse cachorrinho Que fica latindo Não morde Não, mas viu É muita conversa É muita conversa Pastor Tem uma irmã Que volta, pastor Porque eles querem Que você volte de novo No programa Minha família não vai voltar Eu achei que tipo assim Volta o pastor Porque esse aí não é pastor Que está falando Não, o pessoal Está fazendo campanha Para o senhor voltar de novo No nosso programa Ah, que legal Pastor, chega uma pergunta Aqui para mim Crente pode ir num motel? Ih, tempo Olha Quando eu me converti Eu percebi Edmaura Mas isso É o Espírito Santo Que havia alguns ambientes Que não era para mim Eu cheguei a ir Em alguns lugares E que eu entendia Cheguei a ir Depois de convertido E o próprio Espírito Santo Falou Esse não é lugar Para você Meu filho Eu acho que o motel E aqui é um campo De opinião Que a Bíblia não fala De motel Não tinha motel Naquela época Havia hospedaria Havia Enfim Mas Eu acho Que é um ambiente Propício Que as pessoas Vão ali Naquele lugar Para atrair Para Para coisas assim Fora Da luz Está entendendo? Então Eu entendo Por exemplo Você decide Ir com o seu esposo Para o motel Eu conheço O seu carro Porque no seu carro Está escrito Eu estou na fé Lá Hashtag Eu estou na fé Aí eu vejo você Entrando no motel Dificilmente eu vou acreditar Que você está com o seu marido Eu vou falar E aí é a aparência do mal Há vários aspectos Não é só essa questão Do motel em si É claro que o nosso problema Não é geográfico Mas é espiritual E existem sim Forças ali naquele lugar Que não abençoa Ah passou Mas em hotel Também acontece coisa errada Mas não é um ambiente Que foi feito Projetado Para isso É só isso É um entendimento meu Eu respeito Opiniões contrárias Mas eu acho Que eu estou certo É É A gente entende Que aquele lugar É um lugar Onde pessoas Estão traindo Pessoas estão Tendo relação sexual Com pessoas Do mesmo sexo Que são abomináveis Aos olhos de Deus É gente que está querendo Ficar muito perto do abismo Aquela coisa Eu vou tomar cerveja Sem álcool Eu vou Ah Oxe Não dá né Viu Ou você é ou você não é Meu irmão É É Há uma história de Maura Eu sei que o nosso tempo Está esgotado Já Já é 11 horas Acabou o programa? Não Calma Pode falar Pastor Não Tá Tem uma tolerância Tem um delay aqui É É É o seguinte Tem uma história Que fala de um rei Que queria contratar Uma pessoa Para dirigir A carruagem real Ele colocou Um edito Apareceu Três pessoas lá Que Que se encaixava Como Motorista De carruagem Do rei E aí o rei Foi entrevistar E aí Entrevistou primeiro Os dois ouvindo lá A entrevista O primeiro falou E aí Você dirige bem? Eu dirijo bem Eu sou maravilhoso Eu preciso ter uma ideia Eu passo com a carruagem Do lado do abismo E eu não caio Aí os dois ouvindo lá Falou Nossa Aí chegou a vez do outro Perguntou E você Você dirige bem Uma carruagem? Ele falou Eu? Eu preciso ter uma ideia Você já viu um abismo? Eu coloco assim Uma roda no chão Uma roda no ar E não cai A carruagem Tão bom que eu sou E aí Chegou o terceiro Eu falei E você Você é bom? Ele falou Sou bom Dirijo muito bem Só pra você ter uma ideia Quando eu vejo um abismo Eu passo longe Então existem coisas Que é abismo Que a gente precisa passar longe Não vale a pena É Não precisa disso Pra você ter uma Uma noite de prazer Com sua esposa Esses dias eu ouvi Edemaura Um dono de um motel Dono de um motel Que se converteu Ele é proprietário De uma rede de motéis Ele se converteu E ele disse Pro seu pastor Eu não levo Minha esposa Naquele lugar Eu não sei O que ele vai fazer Com o motel Se ele vai vender o motel Porque agora A vida dele mudou Ele entregou a vida Pra Jesus Mas ele disse Que Mesmo Antes de converter Ele não levava A esposa dele Pro lugar como aquele Né? Então fica aí A dica É A gente tem que pensar Assim que na verdade Nós somos tesouros O Senhor O seu cônjuge É uma joia preciosa Que Deus te deu Né? Sua esposa Então você não pode Levar ela pra qualquer lugar Tratar de qualquer maneira E eu acho que a gente Tem que tomar Esses cuidados Assim de estar Nos guardando Né? E a gente tá aqui Tendo um tempo De descontração Conversando sobre isso Mas são dicas Super importantes Pra você E se você tem Passado por dificuldades Se você tem tido Problemas no seu casamento Peça pra alguém Procure ajuda Procure alguém Que realmente Seja uma pessoa De Deus Pra estar orando Por você Uma pessoa Que realmente Você confie Se você não tem Essa pessoa Peça pro Espírito Santo Preparar uma pessoa Pra que você Possa se abrir E eu tenho certeza Que Deus vai abençoar Tremendamente A sua vida Não vale a pena Você viver uma vida Pela metade Não vale a pena Você sofrer Em uma área Onde Deus quer Que você tenha vida E tenha com abundância Você tem que ser feliz Em todas as áreas Da sua vida Porque o Senhor Jesus Ele vem pra que a gente Tenha essa vida Com abundância Então É uma vida realmente De prazer Uma vida de excelência E você pode ter isso Você as vezes Tá sendo privado Disso por algum motivo Mas Deus quer que você Realmente viva Com excelência Deus te deu Essa vida sexual Pra você ter Com excelência Dentro do casamento Dentro da permissão Do Senhor E eu tenho certeza Que Deus tem o melhor Pra você E pra sua família Eu queria mandar Um beijo Um abraço Muito especial Pra minha amiga Carla Palma Do Estúdio Carla Palma Que cuida tão bem De mim Cuida dos meus cabelos E tem feito Tanto por mim Eu agradeço De coração Pelo carinho Sempre um atendimento De muita qualidade Um beijão aí Carla E toda a sua família Que nos acompanha Eu queria agradecer Também a minha cabeleireira Quando eu vou lá As vezes ela não cobra Irmã Eliane Lá da igreja É 15 reais Ela cobra Mas as vezes Ela percebe Parece que ela sabe Quando eu não tenho dinheiro Ela me abençoa E eu não pago nada Um beijão Irmã Eliane Glória a Deus É isso aí Pastor Luciano Se as pessoas quiserem Conhecer Deixa aí o endereço Da sua igreja Você tem canal No Youtube O seu Facebook Sua página Para as pessoas Te curtirem Conta aí Como o povo te acha Muito bem Irmãos Eu sou pastor Da igreja Nazareno Em Campinas Uma bênção A igreja dele Gente Não tem ideia O Padre Anchieta Nós não abordamos Assim Esse assunto Na hora do culto Só em encontros De casais Pode ficar tranquilo Você não vai chegar lá E não vai ver Um sexólogo Até porque Não sou Mas seria um prazer Ter você Estando em Campinas Pergunta que a gente Vai encaixar aqui Se pode sexo Antes não Não pode A Bíblia diz que é Fornicação É pecado Antes do casamento É pecado O namoro é realmente Para conhecer Aliás Namora o santo Eu posso até criar Agora briga Que confusão Entre pastores Que talvez estejam Assistindo Porque há igrejas Que eles pregam O negócio de curte Curte Você namora Não pode beijar Não pode abraçar É curte Chama Primeiro que eu acho Que isso não é bíblico É não é bíblico Mas Entendo A motivação E tal Mas Eu acho que tem Namoro é para isso É para beijar É para abraçar É para ver se tem bafo É para ver Se a pessoa É legal Se a pessoa Arruma a casa dela Se a pessoa Faz comida boa É nessa hora Namoro é isso E se não der Larga Hora de largar É no namoro Não deu certo Larga Não precisa casar Agora casou É para sempre Até que a morte O separe E esse negócio De até que a morte O separe Demora 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 Então Pense bem Antes de casar Mas no namoro Tem que tomar cuidado Com a mão Hã? Tem que tomar cuidado Com a mão Sim Com certeza A mão é perigosa A gente sabe que Os hormônios ficam A flor da pele Então você tem um namoro Santo Você também tem que saber Até onde você vai Quem está nos assistindo Aqui é o Eduardo Esturion Hoje ele é casar Mas você era pecador Na época Você lembra O Alex Do Eduardo Do Esturion Do Esturion É pecador Andava ele Do Esturion Andava ele Com meu irmão Horácio Andava Aquele menino Da mecânica fita Esqueci o nome dele O Dei E também tem outro pecador João Marcos Eram os quatro As trevas da igreja Isso Mas hoje estão tudo Hoje estão tudo crente Rapaz Tudo na presença de Deus Todos não Mas tem alguns Estão na presença de Deus Um abraço Du Saudade de você Querido Vamos correr junto Chegou a pergunta Da Natália Ela perguntou assim Pastor Depois que o cônjuge morre Quanto tempo depois Pode casar? Eu Se minha esposa morrer Eu começo a piscar No velório Porque Eu não fui feito Para ficar sozinho Eu quero casar Eu não consigo Eu Eu Não tenho esse negócio de tempo Morreu Morreu Acabou É até que a morte Os separe A morte se parou Pronto Agora tem gente que sofre Um pouco mais Eu não vou sofrer Eu vou casar logo Eu dou uma chorada Vou sentir falta É Porque A Cláudia é uma pessoa Fantástica Maravilhosa na minha vida Mas No próprio velório mesmo Já começo a piscar Com as irmãs da igreja Gente O meu marido Não está autorizado Se eu morrer Ele tem que ficar sofrendo Ele tem que ficar sofrendo Uns três anos depois Que ele está autorizado A casar Antes disso Não Não está com a benção O mundo inteiro Ouviu Gente Eu estou muito feliz Com o programa de hoje Eu tenho certeza Que foi benção demais Na sua vida Na sua casa Eu gostaria de pedir Para o Sr. Luciano Deixar uma palavra Para você Rapidamente Daqui a pouquinho A gente vai estar orando Também por você Que deixou o seu nome Que você quer que ore Pelo seu casamento Pela sua família E aí a gente vai fazer O sorteio Já dá para fazer O sorteio Marcos Vamos fazer o sorteio Fazer o sorteio Primeiro Gente Fala o número Passou de 1 a 21 De 1 a 21 Número 13 Você ganhou um cartão De download Milene Barros Minha amiga Grande mulher de Deus Um beijo para você Para sua família Ganhar um cartão De download Do meu CD novo Dia do Senhor Mais um aí O outro número É o número da Natália Ela está falando Que ela quer ganhar Que eu quero ganhar Eu não sei qual é o número dela Estou brincando Número 7 Compartilha gente Rosimere Félix Ih Falaram que o 3 É do PT Então desconsidera Rosimere Entre em contato Com a gente Que você ganhou o CD Toda a prova O CD estava em falta Chegou Glória a Deus Tenho certeza que vai ser Uma bênção Na sua família Pastor rapidamente Deixa uma palavra Para o pessoal Que está assistindo Amém Não Rones Ele está dizendo Aqui ainda Rones causou Que orar Pela esposa Dele Não aguenta Mais Tanto que ela Procura ele Então a gente Vai orar Bom Vamos lá Deixa eu dar uma palavra Aqui para vocês Queridos É Já que a gente está Falando sobre Casamento Sobre família Eu queria dizer Que não existe Família perfeita Você olha Para a Bíblia E você não vai Encontrar Famílias perfeitas Você vai ver Desde o Jardim do Éden Existia ali Quatro pessoas Adão, Eva e os dois filhos Aí um filho mata o outro Quer dizer Índice de violência No Jardim do Éden Naquela época Era maior que o índice De violência de Perascaba 25% de violência Naquela época Porque era quatro pessoas Um morreu Né Então E por toda a Bíblia Você vai ver isso É Os filhos De Abraão É Os filhos de Davi Filhos de sacerdotes Toda família Tem as suas complexidades Não existe família perfeita Não adianta você Que talvez esteja há anos Na igreja E ficar olhando Com essa cara Tipo Ah, imagina Minha família Mentira Mentira Não existe família perfeita Certeza que você tem Um parente que é pingaiada Você deve ter um primo Que está preso Todo mundo tem Família é tudo igual Você sempre tem É verdade Eu já tive Tio que colocou faca No meu avô Dentro da igreja Meu Deus Então Família Família E acontece uma série De problemas Por isso Não existe família perfeita Por que é importante Saber disso É importante Porque a gente Para de olhar Para a vida do outro E achar que a vida do outro É melhor O casamento do outro É melhor É mentira Não é verdade O legal É a gente Aprender com os erros Superar os nossos erros Os problemas acontecem Situações que a gente Não programou Coisas que vão nos entristecer E acontece Mas a gente precisa Em nome de Jesus Aprender a superar Os desentendimentos As dificuldades E bora para frente Viver o plano de Deus Família É plano É projeto de Deus Aleluia É mesmo E não Não se prenda A seus problemas Para você não viver O melhor de Deus Supere os Supere os Em Deus Busque a cura No Senhor Das suas perdas Daquilo que Das suas mágoas Supere isso Busque a cura em Deus Que eu tenho certeza Que Deus tem o melhor Para você E para a sua família Vamos orar Pastor Vamos lá Vamos orar sim Com certeza Feche seus olhos Onde você estiver Se conecta com o Senhor Que Ele vai falar com você Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Na tua presença Ainda nesse dia Sim Deus Nós queremos pedir Por todos aqueles Que estiveram conosco Hoje um programa Descontraído Sim Mas a despeito De toda A descontração A Deus Tudo aquilo que Nós falamos aqui Aquilo que Nós acreditamos Acreditamos sim Na família Acreditamos sim Na restauração Acreditamos sim Que é possível Ter uma vida feliz Acreditamos sim Num vinho novo Senhor Nós acreditamos Na possibilidade A Deus Do renovo Da tua graça Por favor De muitos Que talvez Estejam conectados Conosco Através Das ondas Da net Senhor Que o teu poder Alcance A Deus Alcance aqueles Que estão aqui Nessa cidade Piracicaba Em Campinas Gente de Curitiba Gente de outro país Nos assistindo Deus Que o Senhor Alcance a todos A todos aqueles Que ficaram conosco Por alguns minutinhos Aqueles que ficaram Todo o tempo Todos eles Sejam alcançados Pelo teu poder Quem sabe Há um amigo Uma amiga Nossa Senhor Que está enfrentando Lutas No seu casamento Que o Senhor A Deus Possa os ajudar Nessa hora Que o Senhor Possa trazer renovação Ânimo novo Senhor E que essa família Possa crescer Avançar Porque vale a pena Senhor Não desistir Da nossa família Em nome de Jesus Como ministro Da tua palavra Eu oro e abençoo Todos os ouvintes Todos aqueles Que estão na net Nessa hora Sejam alcançados Pelo teu poder Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus E chegamos Gente Ao final do programa E eu espero Que você tenha gostado Eu te espero Aí na próxima Terça-feira Às 10 horas da noite Aqui na rádio FAD Com o programa Minha Família no Altar Fica com Deus E eu te espero Tá bom Deus te abençoe Muito aí Tchau, tchau Até terça-feira que vem Não vou desistir Você ouviu Você ouviu Programa Minha Família No Altar Esperamos você No próximo programa Deus abençoe Você ouviu Programa Minha Família No Altar Esperamos você